A Estúdio Revestir nasceu de uma vontade e de uma necessidade que a gente estava vendo não só de vender o produto e sim de uma assessoria técnica pois a gente estava entendendo que o cliente ficava na mão depois de comprar um revestimento que às vezes até é caro, de alto padrão e na hora da instalação mesmo o acabamento acabava com a beleza do revestimento na obra e aí a Estúdio Revestir apareceu a gente aqui, a nossa finalidade aqui não é vender o revestimento e sim assessorar o cliente a melhor compra o cliente a partir do momento que ele escolhe a nossa empresa para estar adquirindo um revestimento em pedra natural no momento que ele está fazendo a escolha primeiramente ele vai ser instruído a respeito do material característica técnica, protetivos, manutenção, instalação e até mesmo dependendo do material a parte terapêutica do produto dentro da piscina, spa, entre outros esse já é um diferencial a partir daí ele comprou o material conosco a primeira informação que ele vai ter a parte da logística ele pegou com a gente no final do dia se ele pegou na parte da manhã no mesmo dia ele já está sabendo quando que vai ser entregue o material para ele quanto são que vai ser entregue, carga segurada o material dele sai segurado, rastreado chegou o material para ele, a gente pede para ele não começar a instalação antes dele começar a instalação pede para o instalador ligar para nós se possível, se ele quiser faz uma videoconferência a gente vai instruir ele vai ver se ele está apto para fazer a instalação até mesmo para não ter problema futuro então assim, e isso daí visando a satisfação do cliente final ele vai ver a obra dele instalado o material o acabamento, a parte de manutenção protetivo toda garantida porque foi instruída pelo pessoal da Estúdio Revestir então assim, a parte da cola que cola usar tem bastante gente que a gente está vendo em obra usando a cola errada usando a C3 para fazer a instalação de pedra natural a C3 é 250 de flexibilidade a gente usa uma cola, cola quentos que é o dobro de flexibilidade então todos esses diferenciais essa instrução técnica que nós disponibilizamos para os clientes quando o cliente compra conosco ele fica sabendo como que é o trabalho da Estúdio Revestir eu resumindo para vocês eu vou falar uma situação hoje, nós somos um dos únicos aí há mais de 15 anos sem negativações no Reclame Aqui então assim, eu acho que isso daí eu acho que tem muito a falar hoje, muita gente comprando pela internet comprando pelo Google entrar no Google a primeira coisa que ver é Reclame Aqui então assim, quanto a isso você pode ter certeza que aqui na Estúdio Revestir você está totalmente garantido do começo ao fim da sua obra e satisfeito em relação ao nosso material tá bom? quer ver sua obra evoluir? Estúdio Revestir, vem pra cá!